É calma, Lúcia e Fabrício, Elétrico! Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar a conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo eu morde a boca dela Fala besteiras no ouvido, como faz comigo? Tudo que eu preciso, saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo eu morde a boca dela Fala besteiras no ouvido, como faz comigo? Tudo que eu preciso, saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se é melhor com ela Um copo de cerveja, com delicadeza Overeceu pra aquela moça, senta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar a conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo eu morde a boca dela Fala besteiras no ouvido, como faz comigo? Tudo que eu preciso, saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo eu morde a boca dela Fala besteiras no ouvido, como faz comigo? Tudo que eu preciso, saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Oh, 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 oh Se é melhor com ela É de você que eu tô falando mesmo Não desvio o olhar de mim, não faz assim Não seja tão injusto com o nosso amor Por favor Eu sei que também tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio E às vezes só vai escondido por aí Por que não vem me procurar, eu tô afim Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonada E você nem aí, pra mim aqui do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonada E você nem aí, pra mim aqui do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira É de você que eu tô falando mesmo Não desvio o olhar de mim, não faz assim Não seja tão injusto com o nosso amor Eu sei que também tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio E às vezes só vai escondido por aí Por que não vem me procurar, eu tô afim Eu tô afim, mas bem, mas bem apaixonada E você nem aí, pra mim aqui do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonada E você nem aí, pra mim aqui do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira Agora estou sozinha outra vez A noite e a saudade me invade o peito Aqui no frio desse inverno Toda noite eu espero sua ligação Outra noite eu choro, sem você me apavoro Nesse quarto vazio Então leva-te da cama Vou pra sala e me reclama A saudade Me ligue agora, amor Me ligue agora Me ligue agora, amor Me ligue agora Saio pra rua Pelos bares da cidade Tudo fechado E você eu aguardo comigo Volto pra casa Na madrugada te chamo Vê que eu te amo Se você não vivo Se você não vivo Aqui no frio desse inverno Aqui no frio desse inverno Toda noite eu espero sua ligação Outra noite eu choro Sem você me apavoro Nesse quarto vazio Nesse quarto vazio Então leva-te da cama Vou pra sala e me reclama A saudade Me ligue agora, amor Me ligue agora, amor Me ligue agora, amor Me ligue agora Me ligue agora Saio pra rua Pelos bares da cidade Tudo fechado Tudo fechado Tudo fechado E você eu aguardo comigo Volto pra casa Na madrugada te chamo Vê que eu te amo Se você não vivo Saio pra rua Pelos bares da cidade Pelos bares da cidade Tudo fechado Tudo fechado E você eu aguardo comigo Volto pra casa Na madrugada te chamo Vê que eu te amo Se você não vivo Vê que eu te amo Chega Pra que viver fingindo Que não é Dizendo por aí Que não me quer Vivendo de aparência Nada mais Chega De ouvir palavras Tão doídas Viver de fantasias Coloridas Fugindo para onde Vem quiser Chega Chega A gente não precisa Mais fingir É só abrir a porta E sair Palavras de amor Palavras de amor Se a separação Se a separação É a saída Se não deu certo Tudo tem o fim Tudo tem o fim Chegou a hora É bem melhor assim Tô indo embora Eu não fui Eu não fui o amor Eu não fui o amor Eu não fui o amor É isso aí É isso aí Palavras de amor Se não deu o fim Se não deu o fim Chegou o amor Se é o amor Se a separação Se a separação É a saída Se a separação Se não deu certo Tudo tem o fim Chegou a hora É bem melhor assim Tô indo embora Eu não fui o amor da sua vida Da sua vida Você vai aí malhando pra ficar daquele jeito Eu vou arrumando as minhas com o gordinho da salveiro E eu vou agora arrumando as minhas com o gordinho da salveiro Simone vem, vem Com a luz de patricinha elétrica Lá vai ele por aí, se achando gostoso do trabalho Pra cabeminha, chega em casa, cansadão Querendo um pouco mais, ele todo cansadinho Quando enfim vai dar por certo, só fica bem segundinho Tu quer ficar malhado? Tu quer ficar bombado, né? Eu vou arrumar as minhas que me dá mais resultado Você vai aí malhando pra ficar daquele jeito Eu vou arrumando as minhas com o gordinho da salveiro Você vai aí malhando pra ficar daquele jeito Eu vou arrumando as minhas com o gordinho da salveiro E um alô todo especial pro nosso amigo DJ Tom DJ Tom, marcando presença Alô Jackson, meu brother Lá vai ele por aí, se achando gostoso do trabalho Lá vai ele pra cabeminha, chega em casa, cansadão Querendo um pouco mais, ele todo cansadinho Quando enfim vai dar por certo, só fica bem segundinho Quer ficar malhado? Tu quer ficar bombado, né? Eu vou arrumar as minhas que me dá mais resultado Você vai aí malhando pra ficar daquele jeito Eu vou arrumando as minhas com o gordinho da salveiro Você vai aí malhando pra ficar daquele jeito Eu vou arrumando as minhas com o gordinho da salveiro Já é quase madrugada Coração não dorme, se derrama e chora Pra você viver comigo Até fiz promessa pra Nossa Senhora Sem você não me acostumo Já perdi o rumo, até de viver Se eu choro é de saudade Choro, ai, de saudades de você Se já tem outro alguém me diz Me conta a verdade Esse alguém já te faz feliz O meu nome é saudade Se não der certo, vou ficar por perto Te esperando Me insatisfaço só de ver você De vez em quando Aqui se faz, aqui se paga e eu Vou pagando o preço E provando dia a dia pra você Que eu te mereço Mano Nunes e Patricinha A princesinha dos teclados Sem você não me acostumo Já perdi o rumo, até de viver Se eu choro é de saudade De choro, ai, de saudade de você Se já tem outro alguém me diz Me conta a verdade Se esse alguém já te faz feliz O meu nome é saudade O meu nome é saudade Se não der certo, vou ficar por perto Te esperando Te esperando Me insatisfaço só de ver você De vez em quando De vez em quando Aqui se faz, aqui se paga e eu Vou pagando o preço E provando dia a dia pra você Eu te mereço E provando dia a dia pra você Eu te mereço Meu pai tá preocupado Que beba a semana inteira Fiquei embriagado Sem fordando em bebedeira Não é de ciumão Pode ser a cama, pai Quem gosta de beber Aqui também Levanta o copo e dá uma linha Goste, 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 goste Goste, 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 goste Galera vai secando os copinhos Goste, 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 goste Goste, 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 goste Tô comendo água de barzinho Goste, 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 goste Goste, 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 goste Galera vai secando os copinhos Goste, 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 goste Goste, 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 goste Tô comendo água de barzinho E o amor pra galera do bloco, mas que bonitinho Nosso amigo, seja o mesmo Um abraço, meu parceiro Meu pai tá preocupado que perca a semana inteira Viva embriagada, se for não me beber Não é vicio não, pode ser que é uma paí Quem gosta de beber, que também levante o copo e tá no olhinho Gush, 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 gush Galera, vai secando os compinhos Gush, 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 gush Tô comendo água de pazinho Gush, 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 gush Galera, vai secando os copinhos Gush, 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 gush Tô comendo água de pazinho E a galera do bloco SCCP aí, coi gente? É nóis! Goste, 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 goste Tá pensando o que, filhão? Essa mina aqui é cara, viu? E é tal, não disse, Patricinha, ela é de bom. 15 mil por mês, pra bancar a mina, cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá arrumado, pra ter essa casa tem que pegar no passo. Tá pensando que é fácil, desfilar de avião, aí você esquece que vem a manutenção. Eu sei que é boa na banca, o preço da fama, não tem como é filé, então não reclama. E a máquina que te vale a pena, você paga pra ver, pegar de fim, vai te louver ser. Eu não arredo não, que aqui o padrão é alto, depois vai me dizer, valeu, cala, sim, tá bom. 15 mil por mês, pra bancar a mina, cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá arrumado, pra ter essa casa tem que pegar no passo. Tá pensando que é fácil, desfilar de avião, aí você esquece que vem a manutenção. Eu sei que é boa na banca, o preço da fama, quer comer filé, então não reclama. Que a máquina que te vale a pena, você paga pra ver, pegar de fim, vai te enlouquecer. Eu não arredo não, que aqui o padrão é alto, depois vai me dizer, valeu, cala, sim, tá bom. 15 mil por mês, pra bancar a mina, cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá arrumado, pra ter essa casa tem que pegar no passo. 15 mil por mês, prova de camina, cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês, aí cê tá no mar, pra ter essa gada tem que ter gado no canso Carnaval 2016, com Calma Mães e Patricinha, meu parceiro Cascadinha Produções Gravando tudo ao vivo, meu padrão, se dá só pegada Vem, Patricinha, vem cá, Patricinha Eu vou comprar um barcote de latim, vou chamar a Patricinha pra gente farrear Vem cá, Patricinha, vamos lá, Patricinha, vem pra cá, Patricinha, vamos botar pra quebrar A Patricinha é mesmo danadinha, a Patricinha gosta mesmo é de zoar A Patricinha quando toma uma latinha, fica toda assanhadinha e começa a rebolar Vem, Patricinha, vem cá, Patricinha, vem pra cá, Patricinha, vamos botar pra quebrar Vem, Patricinha, vem cá, Patricinha, vem pra cá, Patricinha, eu gosto mesmo é de zoar Vem, Patricinha, eu gosto mesmo é de zoar Chega mais, Patricinha, tô chegando, Cauã Nunes Vou comprar um barcote de latim, vou chamar o Cauã Nunes pra gente farrear Vem cá, Cauã Nunes, vamos lá, Cauã Nunes vem pra cá, Cauã Nunes, vamos botar pra quebrar Vou comprar um pacote de latinha, vou chamar o Cauã Nunes pra gente ir praia Vem cá, Cauã Nunes, vamos lá, Cauã Nunes, vem pra cá, Cauã Nunes, vamos botar pra quebrar Cauã Nunes, é mesmo danadinha, Cauã Nunes gosta mesmo de zoar Cauã Nunes, quando toma uma latinha, chama o lagoas novinha e começa a balançar Cauã Nunes, é mesmo danadinha, Cauã Nunes gosta mesmo de zoar Cauã Nunes, quando toma uma latinha, chama o lagoas novinha e começa a balançar Vem Cauã Nunes, vem cá, Cauã Nunes, vem pra cá, Cauã Nunes, vamos botar pra quebrar Vem Cauã Nunes, vem cá, Cauã Nunes, vem pra cá, Cauã Nunes gosta mesmo de zoar Vem Cauã Nunes, vem cá, Cauã Nunes, vem pra cá, Cauã Nunes, vamos botar pra quebrar Vem Cauã Nunes, vem cá, Cauã Nunes, vem pra cá, Cauã Nunes gosta mesmo de zoar 98% ao que 10% tira gosto Ei, maninha, tô bebo de novo 98% ao que 10% tira gosto Ei, maninha, tô bebo de novo Minha mãe vive reclamando porque não parou em casa Que a minha vida é só cachaça Com a galera varreando todo dia No meio do mundo, no forró com as gatinhas Quatro da manhã ela ligou pra saber E aí, meu filho, como é que dá você? Eu disse, mãe, fiz, já tô pirado Tá tudo rodando, tá tudo embaçado 98% ao que 10% tira gosto Ei, maninha, tô bebo de novo 98% ao que 10% tira gosto Ei, Maia, tô bebo de novo, 98% ao que 10% tira gosto Ei, Maia, tô bebo de novo, 98% ao que 10% tira gosto Ei, Maia, tô bebo de novo Minha mãe vive reclamando porque não parou em casa Que a minha vida é só cachaça, com a galera varreando todo dia No meio do mundo, no forró com as gatinhas Quatro da manhã ela ligou pra saber E aí, meu filho, como é que dá você? Eu disse, mãe, fiz, já tô pirado Tá tudo rodando, tá tudo embaçado 98% ao que 10% tira gosto Ei, Maia, tô bebo de novo 98% ao que 10% tira gosto Ei, Maia, tô bebo de novo 98% ao que 10% tira gosto Ei, Maia, tô bebo de novo 98% ao que 10% tira gosto Ei, Maia, tô bebo de novo 98% ao que 10% tira gosto Ei, Maia, tô bebo de novo Vamos embora sim! Calma não dizer patricinha elétrico pra vocês Olha você Que tá aí sozinho Você que tá com sua namorada aí Você que já passou por isso, presta atenção Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você fez foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, sua mano e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, ponteiro Alô, ponteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu vou solteir Já me cansei da brincadeira Chama o táxi e ele vai pagar Alô, ponteiro Tô ligando pra te avisar E esse homem que sai Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, sua mano e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, ponteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu vou solteir Já me cansei da brincadeira Chama o táxi e ele vai pagar Alô, ponteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que sai Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Meu ex-avô, se não pede muito Dê-me outra chance pela última vez Ouçam os apelos e quem canta e chora Porque seu ex-avô, se não pede muito Porque seu ex agora não quer ser mais ex Mas comigo no final de semana Em uma cabana presa em vez na braça E até duvido que segunda-feira Você ainda queira Você ainda queira dormir em outros braços Se dá meu gosto Aquecer seu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível E só será possível se você quiser Juro por Deus Juro por Deus que se ouviram sim Você será pra mim eternamente amada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como já orro do seu coração Desde que eu desce eu vou sem véu Me põe a soco no quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar Eu sei E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Tornar possível o que você quiser 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 A princesinha dos teclados Tornar possível o que você quiser Como já orro do seu coração Desde que eu desce eu vou sem véu Me põe a solto no quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alto aberto eu vou doar você E ainda tem surpresa que eu só compro Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só compro Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só compro Quando eu marcar ponto no seu ponto G Que a gente foi no motel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e se cê não conta Simbora, simbora E calma, não disse Patrícia Elétrico Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Por quem estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó Que você estava comigo Que eu sempre fui o cara chato Que nem sabe como tava ao meu lado Que a gente foi no motel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo E cê não conta, e se cê não conta Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Por quem estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó Que você estava comigo Que eu sempre fui o cara chato Que nem sabe como tava ao meu lado Que a gente foi no motel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta E que ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta E cê não conta, e cê não conta E cê não conta Hoje é só pingue e foguete Se fala assim Hoje eu quero um dia De sossego que eu quero mais Se sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais E tudo o que eu planeje Acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em som As luzes tão piscando, juquipocos tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, briga e foguete As luzes tão piscando, juquipocos tocando Kawaii Patricinha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, briga e foguete Carnaval 2016, calma, não diz Patricinha É só farra e foguete Trabalhar, que nada É só zoeira Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais E tudo que eu planejo é poda ser de trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em som As luzes tão piscando, juquipocos tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, briga e foguete As luzes tão piscando, juquipocos tocando Calma e Patricinha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, briga e foguete As luzes tão piscando, juquipocos tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, briga e foguete As luzes tão piscando, juquipocos tocando Calma e Patricinha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é cachaça, é farra e foguete Vamos embora sim! Calma e Patricinha elétrica pra você Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Ainda soube que você até andou chorando Se mal dizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho, valor mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim É louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorada Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Ainda soube que você até andou chorando E se mal dizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho, valor mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorada Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Será que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorada Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Pode até ser mentira, mas fiquei sabendo Vamos embora! Tchau, 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 tchau Anunes e Patricinha A princesinha dos teclados Já faz muitos anos E nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo A solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu Aconteceu Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Suas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui pés e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume E ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Suas coisas desprezadas Suas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Suas roupas tão bonitas Que ainda está no ar E o que está no ar Suas roupas tão bonitas Que ainda está no ar